A gente vai aproveitar esse domingo de manhã para visitar a Top Shelf Aquatics, pessoal. Então é uma das lojas referências em corais e peixes aqui de Orlando e vai ser um prazer mostrar para vocês um pouquinho da loja. Vamos lá, vou virar a câmera aqui, ó, comigo. Vocês vão entrar comigo na loja, pessoal. Essa é a Top Shelf Aquatics. E aqui, pessoal, eles estão conseguindo já um pouco de Yellow Tang, tá? Esse daqui, embora esteja escrito que é do Havaí, não é, tá? Esse é coletado lá no Japão. Tá, então, ó, eles têm. Olha o preço dele. R$1.100. Eu vou pegar esse Yellow Tang para colocar no aquário aqui. Mais barato. Mais barato, bem mais barato. Agora dá para entender que realmente não é do Havaí, isso é do Japão. É, esse vem lá do Japão, pessoal. São poucos lugares que eles conseguem coletar lá, então encareceu demais. A gente está torcendo aí para algum dia voltar o do Havaí, mas infelizmente não vai voltar. Eu acho, né? Espero estar muito enganado. É aqui embaixo mais palhaços, outros tangs também. Aqui tem mais alguma coisa, aqui tem um marquinho. Vamos lá, Long Nose Butterfly. Alguns tangs. Olha aqui, ó. Esse aqui é um barrinos. Olha lá. Tem ele pequenininho também. Aqui é a parte mais comum, né? Digamos. Tem uns palhacinhos muito bem feitos. Uns designer clown. Olha esse Starry Glen. Que é outro peixinho também que faz muito tempo que não vem para o Brasil. Que não vai para o Brasil. É muito legal. Copper Band, Coral Beauty. Um Spotted Sweet Lips também. Bem legal. Um Banana Tusk também. Mas é a parte relativamente mais comum. Um bufferzinho pequenininho. Tem aqui um centímetro e meio, dois centímetros esse bichinho aqui. Olha que legalzinho. Um Centropiga ali também. O Centropiga que a gente tem no Brasil, ó. Centropiga Orantonotus. Pequenininho de tudo também. Muito legal. Vamos voltar para cá, ó. Aí aqui tem agora algumas estrelas. Tem um Bumblebee's Nail, que é muito legalzinho. E, ó. Vou tentar dar um zoom nele. Tem mais fácil até para alimentar, eu acho. Tem. Aí camarão bailarino. Os Pipefish ali embaixo. O camarão. O Bons Train, que é o camarão. Não vou lembrar o nome dele agora. Mas é o camarão de poça. Camarão de poça. Aqui umas astréas. Aqui uns outros peixinhos. Pequenininhos também. Estrela comum. Uma lagostinha. Muito legal. Essa é uma lagostinha com as garras. Elas são roxas e ela é mais avermelhada. Palhacinho também. Algumas esponjas. Aqui pode vender esponja, né? Aqui não tem problema. Tem esponja. Tem um Lion ali no fundo também. Muito legal, pessoal. Mandarim. Um outro tipo de caranguejo aqui. O Randall Gobby, que está lindo. Olha que legal. Adoro esse Gobby. Para mim, ele e o Drácula são os mais bonitos. Eles têm aqui, pessoal, um Acessor. Acessor é um peixinho da família do grama. Mas que fazem muitos e muitos anos que eu não vejo deles no Brasil. Esse aqui é um Yellow Acessor. Ele parece um Pseudocromes, mas não é um Pseudocromes. É um pouquinho diferente. E eu vi agora um negócio aqui, pessoal. Esse camarão de belhos. Pegou um filhotinho de camarão de poça. Esse cara aqui, ó. Maravilhoso esse camarão. Pessoal, eu vou falar para vocês. Maravilhoso. Eu gosto demais. Algumas estrelas aqui também. Essa. Frome. Lined. Camarim Brass. Outras Fromes. Sensacional aqui, pessoal. Sensacional. E eu vou falar para vocês. Eu ainda vou mostrar a parte dos corais. Acalmem. Fiquem por aí. A gente saindo desse corredor aqui, tem a parte de iluminação. Tem a parte de mais produtos também. Então, eles têm aqui Red Sea. Tem Tropic Marim. Bomba dosadora Camoera. A Camoera é muito forte aqui, tá? Eles realmente gostam desse equipamento. Que é um equipamento com qualidade. Com preço mais acessível. Tá? Então, toda a linha da Red Sea. Aqui eles têm também Brighton. Marcas americanas, né? A Escape também está aqui. A Tunze. A City, pessoal. City é uma marca europeia de equipamentos. Italiana. Olha, tem basicamente uma prateleira inteira só com os equipamentos deles. E tudo isso vocês podem comprar na Planeta Marim também, tá, pessoal? Aí tem a parte de telas. Tem o SAIS, que eles vêm aqui da Instant Ocean. Tem ali Tropic Marim também. Tem Red Sea, sal da Red Sea. E tem os corais. Vamos mostrar os corais. Ali, ó. Bichinho fofinho. Bichinho ali já tentam morder umas três mãos aqui até agora. Ó. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Aqui é o seguinte. Você vai pagar 30 dólares. Tá? Você não sabe o que tem aqui. Mas, pode ter um coral de 30 dólares. Como pode ter um coral de 300 dólares. Então, é na sorte. Pelo menos você não vai sair perdendo. Você vai saber que você vai levar um coralzinho que custa 30 dólares aqui. Mas, de repente, você pode levar um animal de 300. Então, isso eles estão fazendo lá na feira e fizeram aqui na loja também. Aqui o SAIS da Tropic Marim, da Red Sea também. Aqui os aquários deles todos controlados com a FEX. Lembrando que quem quiser APEX, entra em contato via direct. A gente trabalha com a linha APEX, tá? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora dos aquários. Vou colocar a lente aqui, senão não dá pra ver direito, né? Esse aqui é um aquáriozinho que tá aqui pra vender. Com uma lumináriazinha da Cassio. Legalzinho. É um cubinho também. Muito bonitinho. Já vem com os corais. Aqui, por exemplo, ó. Vem com uma Nemanah Red Fire. Que eles chamam de Black Widow aqui, tá? E aqui é o que eu mostrei lá na Riffpalooza, pessoal. O aquário da Hello Riff. Ele vem em um kit completo, que já vem com uma luminária Blade. Então, já vem com a luminária Blade. Vem com a tela. É um aquário com sample traseiro. Não vem skimmer, então você tem que fazer troca de água. Vem com uma bomba de circulação, bomba de recalque. Eles vendem já com um palhacinho. E com uma Nemanah. Nesse caso aqui, eles colocaram a Nemanah Black Widow, né? Mas, normalmente, vem com a Nemanah Rainbow. Vem nessa caixa aqui e vem tudo que você precisa. Então, ó. Vem o sal da Aquaflorest pra você colocar junto. Vem um hidratômetro. Vem rocha. Vem substrato. Vem bomba de recalque, bomba de circulação. Vem aquecedor. Tudo que você precisa. Muito legal. Fica aqui nesse displayzinho aqui. Pra vocês adquirirem. Agora aqui a gente vai mostrar os aquários. Uma coisa importante, pessoal. Só Radions aqui, tá? De ponta a ponta. São as luminárias que eles usam pros aquários deles. Só Radions. Vamos mostrar, ó. Eu vou ser bem sincero pra vocês, pessoal. Vocês não vão ver qualidade diferente do que vocês encontram na Planeta Marinho. Na Planeta Marinho, vocês vão encontrar a mesma qualidade. Talvez não a mesma quantidade. Eles têm muito coral. Tá faltando bastante coisa, porque teve bastante coisa que foi pra Rifflepalooza. Mas é bem legal de mostrar, bem legal pra vocês verem que o Brasil não tá atrás. Não, em questão de qualidade, pessoal. Talvez a quantidade a gente esteja um pouco atrás. E alguns animais bem diferenciados que não chegam pra gente. Mas pelo menos no quesito qualidade, você acha corais com essa mesma qualidade na Planeta Marinho, por exemplo. E em outras lojas também. Algumas glonióporas também. Aquela amarela ali tá sensacional. Muito legal. Algumas infelias. Rupofilias também. Alguns torches. E esses são bananas. Aí tem um outro aquário aqui. Vai ter alguma coisa de acrópora aqui por cima. Nada muito diferente do que vocês encontram na Planeta Marinho. Essa Red Ferrari tá linda. Algumas acantofilias. Bales, plates. Simfilhas também. Lobofilias também. Essa acantofilia tá maravilhosa. Essa também. Aqui alguns chalices. Rádio Rampage que eu adoro. Um Yellow Eyes também aqui, ó. Tem umas mudinhas menores. Tem umas peças maiores em cima também. E aí, aqui um aquário deles. Esse aquário aqui é um aquáriozinho deles. Eles deixam algumas peças crescendo aqui. Isso aqui é pra incentivar o pessoal a montar o seu aquário. Olha que linda essa Grafted. Olha essa... Essas peças que lindas. Olha essa... Anemona Rockflower. Essas anemonas Rockflower, aliás, né? Tem várias aqui nessa rocha aqui, ó. Essas estão na rocha. Essas estão na rocha. A palitoazinha Stratosphere. Que de vez em quando a gente tem na Planeta Marinha. Temos bastante coisa. Aí aqui alguma coisa de anemona. Aqui as rochas que eles vendem também. Eles já vendem rocha viva. Tem espaço, né? Com espaço fica fácil. Tem os Yellow Tongues de cativeiro. Tá? Da biota. Esse daqui custam 300 dólares aqui. É, mais alguns corais. Pra mostrar pra vocês. Uma loja bem grande, pessoal. Bem grande mesmo. Algumas peças bem bonitas. Algumas muito comuns. Tá? Coisa que a gente encontra com facilidade no Brasil. Todas essas aqui, por exemplo. A gente conta com uma certa facilidade no Brasil. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa atleta que a gente fez aqui. Na Top Shop Aquatics. Eu e o Marquinho aqui, ó. Aproveitando o domingo antes de ir pra Rio e ir pra Luzar de novo. Tá? Bora. Bora pra Planeta Marinha essa semana. Que vocês vão encontrar a mesma qualidade lá que vocês vêm aqui, tá? Isso é relativamente normal, tá? Pessoal, deixem o like aí nos vídeos, tá? Isso é bem importante pra gente. Tchau. 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 Tchau.